Olá a todos, hoje é dia de história e eu trago para vocês uma história que desconfio que vocês já tenham ouvido falar nela. É a história do Nabo Gigante, que foi escrita por Alexis Tolstoy. É um conto tradicional russo. É uma história muito divertida que eu espero que vocês gostem, tanto dela como eu. Estão preparados? Há muito, muito tempo atrás, num campo bem verdinho e cheio de vida, vivia um velhinho e uma velhinha, muito felizes. Viviam numa pequenina casa, bem velhinha e cheia de vida, um pedacinho de torta. Mas o velhinho e a velhinha eram muito felizes. O seu jardim era coberto de plantas. A velhinha tratava delas com todo o amor e carinho. Na sua quinta, o velhinho e a velhinha tinham muitos animais. Tinham seis canários amarelos, cinco gansos brancos, quatro galinhas sarapintadas, três gatos pretos, dois porquinhos bem barrigudos e uma grande vaca castanha. Eles eram todos muito felizes nesta tinta. Numa bela manhã de março, a velhinha acordou bem cedo, espreguiçou-se e sentou-se na beira da cama e respirou o ar perfumado da primavera. Hum, cheirava tão bem. E de repente a velhinha lembrou-se. Ah, está na altura de semearmos os legumes, disse ela para o velhinho. Então, o velhinho e a velhinha foram para o jardim e começaram a semear as ervilhas, as cenouras, as batatas, os feijões e os nabos. Hum, a velhinha adorava fazer sopa de nabo e o velhinho, hum, deliciava-se a comer a sopa de nabo da sua velhinha. Depois de fazerem as suas plantações todas, os velhinhos foram para casa e a noite caiu. E naquela noite choveu, choveu muito, choveu no jardim da casinha velha e torta. E o velhinho e a velhinha adormeceram com um sorriso, pois eles sabiam que a chuva ia ajudar as sementes a crescer e a produzir ótimos vegetais, bem suculentos, como eles gostavam. O tempo foi passando e a primavera foi-se embora. E o verão chegou e chegou com um sol tão quentinho, tão quentinho, que o sol de verão acabou por amadurecer muito bem os legumes. Então, o velhinho e a velhinha decidiram ir colher os legumes. Colheram as cenouras, colheram as batatas, as ervilhas, os feijões e os nabos. Mas os nabos não colheram todos. É que no fim da leira sobrava um nabo. Parecia muito grande, aliás, parecia gigante. Mas o velhinho não sabia que debaixo da terra estava aquele nabo tão grande. Então, o velhinho e a velhinha decidiram deixar ficar aquele nabo mais alguns dias. E os dias foram passando até que numa bela manhã de setembro, o velhinho acordou mais cedo, esperdiçou-se e sentou-se à beira da cama. E de repente lembrou-se. Está na altura de colhermos aquele nabo, pensou ele, e irmos descobrir o que é que realmente se esconde ali debaixo da terra. E assim fez. O velhinho vestiu-se, calçou as suas botas, tomou o seu pequeno almoço e lá foi ele, para o jardim. Quando chegou ao jardim, o velhinho agarrou na rama do nabo e começou então. Então, o velhinho puxou com muita força e soou com muita força e sacudiu, sacudiu muito bem a rama do nabo. E depois voltou a puxar ainda com mais força, mas o nabo não se mexeu. Então, o velhinho foi à procura da velhinha, que estava no quintal a estender a roupa. E a velhinha foi com ele. Quando lá chegaram, a velhinha colocou os braços à volta da cintura do velhinho e os dois começaram então. Os dois puxaram, içaram, sacudiram e puxaram com mais força, mas o nabo nem se mexeu. Então, a velhinha achou aquilo muito estranho e foi buscar a grande vaca castanha para ajudar. Quando chegaram, o velhinho, a velhinha e a grande vaca castanha agarraram-se e puxaram, içaram, sacudiram e puxaram com mais força. Mas o nabo continuava a não se mexer. Então, o velhinho, já muito chateado, limpou o suor da testa e foi buscar os dois portinhos barriudos. Quando chegaram, o velhinho, a velhinha, a grande vaca castanha e os dois portinhos bem barriudos agarraram. E o que é que fizeram? Puxaram, içaram, sacudiram e voltaram a puxar com mais força, mas o nabo continuava a não se mexer. Então, a velhinha foi buscar os três gatos pretos. E quando chegaram, o velhinho, a velhinha, a grande vaca castanha, os dois portinhos bem barriudos e os três gatos pretos, puxaram, içaram, sacudiram e voltaram a puxar com mais força. Mas o nabo continuava a não se mexer. Então, um dos gatos abanou a sua cauda e foi buscar as quatro galinhas sarapintadas. E quando chegaram, o velhinho, a velhinha, a grande vaca castanha, os dois portinhos barriudos, os três gatos pretos, as quatro galinhas sarapintadas, agarraram na rama do nabo e puxaram, içaram, sacudiram e voltaram a puxar com muita força, mas o nabo continuava a não se mexer. E quando chegaram, o velhinho, a velhinha, a grande vaca castanha, os dois portinhos barriudos, os três gatos pretos, as quatro galinhas sarapintadas, e os cinco gatos brancos, agarraram e puxaram, içaram, sacudiram e puxaram com mais força, mas o nabo continuava a não se mexer. Então, um dos gatos esticou muito o seu pescoço e foi buscar os seis canários amarelos. Quando chegaram, o velhinho, a velhinha, a grande vaca castanha, os dois portinhos barriudos, os três gatos pretos, as quatro galinhas sarapintadas, os cinco gatos brancos e os seis canários amarelos, agarraram e puxaram, içaram, sacudiram e puxaram com mais força, mas o nabo continuava a não se mexer. Oh, estavam todos desesperados. O velhinho, coitado, sentou-se a coçar a sua cabeça. Os animais e as aves deitaram-se no chão, ofegantes e cansadas. E a velhinha, coitadinha, sentou-se no chão a olhar para aquilo tudo, até que de repente a velhinha teve uma ideia. E então foi à cozinha e pôs um pedacinho de queijo numa ratoeira. E não tardou que um pequenino ratinho esfomeado deitasse a cabeça de fora do seu buraco e a velhinha, nesse momento, apanhou o ratinho e levou-o lá para fora. Quando lá chegaram, ninguém queria acreditar que a velhinha tinha ido buscar a ajuda de um ratinho, mas mesmo assim experimentaram. Então, o velhinho, a velhinha, a grande vaca castanha, os dois porquinhos barrigudos, os três gatos pretos, as quatro galinhas sarapintadas, os cinco granços brancos e os seis canários amarelos. Com a ajuda do pequenino ratinho esfomeado, agarraram e puxaram, e saram, e sacudiram, e depois puxaram com mais força, e de repente, paf! O nabo gigante saiu debaixo da terra a voar e todos caíram para trás. Os canários caíram em cima do ratinho, os gansos em cima dos canários, as galinhas em cima dos gansos, os gatos em cima das galinhas, os porquinhos em cima dos gatos, a grande vaca em cima dos porquinhos, a velhinha em cima da vaca e o velhinho, trapum, catrapum, 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 em cima da velhinha. E caíram todos no chão, a rir, a gargalhada. Afinal de contas, todos juntos conseguiram tirar o nabo debaixo da terra. E naquela noite, o velhinho e a velhinha fizeram uma enorme panela de sopa de nabo, e todos comeram até se fartarem. Mas sabes uma coisa? O ratinho esfomeado foi o que comeu mais sopa de nabo. E colorido, colorado, está o conto acabado. Espero que tenham gostado da história do nabo gigante. E nesta história, também ficamos a saber que está mais do que provado, de que sozinhos conseguimos fazer muita coisa, mas juntos somos mais fortes. E se todos lutarmos pelo mesmo objetivo, alcançamos o objetivo mais rápido. Com esta história do nabo gigante, temos também muitas outras histórias aqui na biblioteca. E todas elas podem ser requisitadas. Na biblioteca agora já temos o serviço de empréstimo outra vez a funcionar. E portanto, se vocês quiserem, podem telefonar para a biblioteca e fazer a vossa requisição dos livros que mais gostarem. Está bem? Ficamos à vossa espera, à espera dos vossos telefonemas. E despeço-me de vocês com um beijinho bem grande. E se saírem à rua, protejam-se e protejam os outros.